Bom dia, bom dia pessoal, pra vocês que não me conhecem, eu sou Ivan Pereira e hoje eu estou aqui no país mais rico do mundo. Você conhece o país mais rico do mundo? Não? Se você não conhece, o país mais rico do mundo chama-se Luxemburgo. E ele faz fronteira com a Alemanha, França, Suíça e está na Europa Ocidental. E é um país pequeno, não é um país muito grande, mas é considerado o país mais rico do mundo, Luxemburgo. E falando de viagem, pensando um pouco aí na minha trajetória pela Europa, eu cheguei a uma seguinte conclusão, que viajar é muito bom, viajar é maravilhoso. Mas chega um momento que a gente fica um pouco cansado, chega um momento que as coisas se tornam um pouco cansativas pra gente. E como vocês acompanham meus vídeos aí, vocês sabem que a minha vida pela Europa não é só viajar, eu também trabalho. E isso, pra quem é viajante, pra quem é mochileiro, pra quem é imigrante, é uma coisa que tem que ser feita. E eu não me considero imigrante, eu me considero viajante, até porque eu não vim pra Europa pra morar o resto da minha vida aqui. Eu vou passar um tempo por aqui, mas vou voltar ao meu país de origem, que é o Brasil. Até porque eu não tenho intenção nenhuma de abandonar o meu país, independente do que aconteça, independente da situação, independente se tem crise, independente se não tem crise, independente de governo, de A ou de B. Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. E a gente tem que desenvolver métodos de não apenas ficar parado, estagnado, paralisado e depender somente do governo pra depois estar aí se decepcionando e possivelmente reclamando aí de coisas que poderiam ser evitadas. Mas a verdade é que viajar é muito bom, viajar é maravilhoso, mas viajar cansa. Viajar se torna um pouco cansativo. Eu cheguei agora da França, alguns dias, estou aqui em Luxemburgo. E daqui eu quero ir pra Holanda, da Holanda eu quero ir também na Itália e seguir aí viajando pela Europa aí, conhecendo outros países e fazer aí essa rota aí europeia aí de conhecer todos os países do continente europeu. E ainda que eu não consiga conhecer todos, mas pelo menos tentar conhecer aí uma boa parte deles, pra que fique registrado aí pra vocês. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Não perca a oportunidade aí de estar nos ajudando a chegar a mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos aí pra que o YouTube possa também estar recomendando aí. E você fazendo isso aí, você agrega aí conhecimento e agrega muito aí na minha vida e no meu trabalho. Porque esse também é um dos meus trabalhos. Fazer vídeos pra internet, gravar conteúdo também é um dos meus trabalhos. Eu tenho me dedicado a esse canal aqui exclusivamente a ele, pra que ele possa estar aí crescendo e trazendo aí os resultados necessários aí futuramente. Mas pra isso, a gente precisa da ajuda de vocês, a gente não faz nada sozinho. É bem verdade que muitos aí começam o canal e depois dizem que trabalharam, que fizeram. Não, a gente não faz nada sozinho. Cada um faz a sua parte, eu faço a minha parte gravando conteúdo, mostrando pra vocês a minha vida, o meu dia-a-dia, a minha realidade, por onde eu vivo, por onde eu passo, por onde eu amo. E a parte de vocês é deixar o like aí, deixar um comentário se for possível e compartilhar o nosso conteúdo pra que ele chegue a mais pessoas. Então a gente que cria conteúdo depende um dos outros pra que esses conteúdos, eles continuem no ar e possam agregar aí alguma coisa de útil à vida das pessoas. Então desde já, eu já agradeço a todos vocês que nos acompanham, que compartilham, que assistem nossos vídeos. Eu sei que não é fácil aí parar pra assistir vídeo, acompanhar alguém, mas eu sou grato àqueles que nos acompanham, que nos seguem. E eu estou aqui hoje em Luxemburgo e pretendo passar uns dias aqui, e daqui vou seguir adiante, seguir em frente, porque a gente tem muita coisa ainda aí pra viver, pra fazer. E como eu disse a princípio, viajar cansa, viajar cansa um pouco, e às vezes a gente se sente meio que incompreendido. Essa é a palavra certa, incompreendido. Você que tem um propósito, você que tem algo na sua vida que você deseja fazer, essa é uma realidade constante. A incompreensão das pessoas, muita gente não vai compreender os teus propósitos, não vai compreender os teus sonhos, e não vai compreender a tua realidade. E eu sou um tipo de pessoa que eu não nasci pra viver parado no mesmo lugar, eu não nasci pra viver plantado numa terra só, Eu não nasci pra viver estagnado em uma cidade, em um estado, em um país apenas, sem conhecer o resto do mundo. O desejo do meu coração, e o meu coração, ele palpita nessas coisas, e eu não consigo ficar parado num lugar por muito tempo. E alguém já disse pra mim que eu sou louco, que eu não deveria fazer isso, que isso é perca de tempo. Eu aprendi uma frase que eu quero levar ela pro resto da minha vida. Eu não quero morrer como alguém que nunca quis viver. Eu não nasci pra viver a vida simplesmente por viver. A minha vida tá passando, a sua vida tá passando, e a gente precisa tomar uma posição, tomar uma decisão, e fazer alguma coisa pra mudar essa história. Então, o que eu decidi pra minha vida é isso, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero trabalhar, ganhar o meu dinheiro, e viver a minha vida simplesmente fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu amo fazer, que é viajar, conhecer outros lugares, conhecer outros países, e viver a minha vida da maneira que eu determinei que seria vivido. porque eu acredito que cada um pode e deve fazer o que gosta. Então é isso aí, pessoal. Pra você que ainda não nos acompanha, segue o nosso canal, deixa o seu like. Estamos em Luxemburgo aí, vamos fazer mais vídeos aí pra vocês, e que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima, se Deus quiser.